Alô galera, tudo certinho? Vou cantar a música Porta do Mundo Um grande sucesso aí, gravada e regravada por vários cantores E você, entre lá, me dê essa moral Se inscreva no canal quem não for inscrito E ative o sininho e a notificação para receber os vídeos em primeira mão Se gostar, dê seu like e compartilhe sem moderação Porta do Mundo O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar O verso se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz O mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Destino é meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Menino por dentro A vida de um velho talento Corvo